Por que no Teatro Municipal de São Paulo? Mano, porque... Você viu o filme? Tem uma cena no final que ela pra mim é muito emblemática. A cena do final tem a gente jovem subindo a escada ali do viaduto do Chá. A gente vira como quem vai pro Shopping Light e no fundo tá o Teatro Municipal. Tá ligado? A cidade de São Paulo se organiza culturalmente de uma maneira onde... Não só a cidade de São Paulo, mas... Em São Paulo isso é muito evidente, principalmente pra nós que é morador daqui desde sempre. Existe um conceito de alta cultura e de cultura ralé. Entendeu? Certas manifestações culturais não pertencem ao ambiente da alta cultura. Entendeu? O Teatro Municipal é o templo da alta cultura. Sacou? Por mais que ao longo do tempo várias pessoas briguem pra que esse tipo de coisa seja quebrada, muitas pessoas lutaram por isso antes de nós. Eu falo dessa cena porque é o seguinte. Eu me lembrava do viaduto do Chá, me lembrava do Shopping Light, me lembrava do Mapping, que era do outro lado da rua que tinha o Mapping, tá ligado? Só que eu não me lembrava do Municipal, mano. Tá ligado? Então imagina o quão forte essa estrutura é na minha cabeça, ou era, a ponto de eu passar na frente do Teatro Municipal e não lembrar que ele tava lá. Você não tinha oportunidade de entrar, né? Porque ele não pertencia ao meu universo, tá ligado? Esse lugar não é um lugar pra mim. Naquele momento era isso que eu pensava. Sacou? Então, quando a gente consegue construir tudo que a gente construiu, a gente se pergunta e a gente tem essas provocações, a gente sempre se olha lá na laboratória e fala assim, mano, o que seria histórico da gente fazer assim, mano? Que é tipo, construir uma carreira é foda, construir uma carreira sólida é foda, tá ligado? Sua música ser cantada pelas pessoas é foda, mas você construir um bagulho que tem um antes e depois é outra parada, tá ligado, mano? Então, tipo assim, o que a gente fez ali, tá ligado? Com a forma da organização, o lugar que é, o momento no qual acontece, tá ligado, mano? Tudo isso cria um ambiente histórico foda e tem uma parada que ela é simbólica pra nós. No ano passado a gente perdeu um mano que foi muito importante pra nós, de Covid também, tá ligado? Ele se curou do Covid, mas 20 dias depois ele teve um AVC, tá ligado, mano? E ele perdeu o barato, foi fulminante, ele foi um cara que foi muito importante pra nós, foi o Bruno Rubano Pompeu, tá ligado? E eu nunca tinha me ligado nesse barato, da importância do Bruno, não que eu não tivesse me ligado, graças a Deus eu externei pra ele várias vezes durante a nossa trajetória, como ele era importante pra mim, tá ligado? Como ele era fundamental pra nós, porque esse cara que filmou essa subidinha da escada, esse lugar de shopping light, ele foi somente o mano que emprestou o cartão de crédito pra nós comprar a nossa primeira copiadora, lá em 2009, Cara, ele sempre esqueceu do humano. Não, ele sempre esteve com nós, ele foi o cara, porque é o seguinte, né mano, e o jeito que a gente se conheceu foi muito louco, porque eu fui chamado, eu fui convidado pra botar uma voz num desenho animado, isso lá em 2005, sei lá, 2005, por aí, não, não, 2004, 2005, só que esse desenho animado não andou, só que eu fui no estúdio, foi a primeira vez que eu fui no estúdio profissional mesmo, eu já tinha ido num estúdio zoado, aí esse era um parmesona mesmo, microfone foda, tudo foda, e eu colei, e tinha, e esse mano tava lá, tá ligado? Ele trabalhava lá de técnico de estúdio, técnico de som, e eu era mó crica, tá ligado? Cheguei lá, eu olhei o mano, tá ligado? Todo mundo branco, só eu de preto no bagulho, tá ligado? Eu falei, puta, esses boy é foda, tá ligado, mano? Cheguei, olhei feio pra todo mundo, fiquei assim, ó. Já fechou a cara. Caralho, bicudão. Olhei feião pra todo mundo, tá ligado? Pô, hoje eu acho que foi uma coisa mal educada, tá ligado? Porque os caras estavam sendo gente boa pra caralho, todo mundo educado, ninguém tava me destratando, mas eu tava nervoso. Eu tava tão feliz de estar no estúdio que eu tava nervoso, tá ligado? Tava trêmulo, de alegria. Tanto que eu comprei uma camisa nova, tá ligado? Uma camisa azul no dia, porque, mano, parei ali em Santana, comprei um suco de maracujá pra acalmar, mano. Só que eu fui tomar o suco de maracujá e tremei mesmo. Porra, tio, esconder a alegria quando você é rapper é difícil pra caralho, tá ligado? Tipo, eu tô feliz pra caralho, eu vou pro suco de maracujá. Mas era um desenho infantil? Era um desenho infantil, mano. Aí, o que aconteceu? O Bruno foi um cara que eu acabei o trampo, né? Fizemos, mas depois o bagulho não foi pra frente. E o Bruno me chamou de canto, ele falou assim, mano, vocês fazem um som? O Pablo falei, faço? Muito ríspido. Tá ligado? Faço, mano. Aí ele falou assim, que programa vocês usam? Eu respondi, tipo, ah, o que nós tiver, mano. Caraca, tava pouca ideia de maracujá. Sabe? Tipo assim, por que você tá fazendo isso? Tinha alguma voz dizendo, cara, desnecessário. Aí eu falei, mano, nós usamos o ACID, que nós tínhamos um ACID demo, tá ligado? Era onde nós fazíamos os bagulhos na casa do meu mano Zé Luiz. Aí ele falou, pô, o ACID é legal, mano, mas ó, vou apresentar pra vocês um programa, isso era em 2004, tá ligado? Aí ele falou, 2004, 2005, falou, mano, vou apresentar pra vocês um programa chamado Reason, que o Reason era um programador foda pra fazer umas batidas, tá ligado? Nós não conhecia Fruit Loops nem nada. Aí eu falei, é mesmo? Ele, se esse mano desmerecer o bagulho, eu vou logo dar a cabeçada. Aí eu falei, tipo assim, eu nem entendia nada de computador, eu falei, tem que ver se vai rodar lá, Entendeu? Aí ele falou, não, mas ó, aí ele catou. Caralho, o cara tava muito sangue bom, sangue bom pra caralho, e eu mó trouxa, tá ligado, mano? Aí ele falou assim, ô mano, mas pega meu telefone aí, que se ele der algum problema, eu ensino pra vocês como é que faz nossa configuração pro bagulho rodar em qualquer PC. Que mano firmeza? Porra, maluco legal pra caralho, eu falei, firmeza. Aí ele começou a pôr o telefone dele, ele falou, anota aí, eu falei, aí eu peguei a caneta e o papel e comecei a anotar. Aí ele falou, 4, 4, e eu querendo arrumar uma treta de qualquer jeito, né mano? Quando ele falou 4, eu falei, 4 irmão? Você mora aonde? Porra, ele olhou pra mim, chatão. Mano, ele falou como a coisa mais normal do mundo, ele falou assim, eu moro ali em Alphaville. Eu falei, Alphaville? Tá tirando mesmo, mano. Ele nem entendeu. Ele ficou tipo, eu moro lá. É, não tem culpa, eu moro lá, caralho. Tá ligado? Tipo assim, ele falou, pega o telefone aí, mano. Tá ligado? Aí eu catei o telefone, parça. Depois eu trampei de estágio nesse estúdio, eu fui estagiário dele, né mano? Então ele foi meu chefe no estúdio. Ai, caralho. Tá ligado? Ele virou meu chefe. Mano, eu aprendi pra caralho com ele, tá ligado? E quando eu saí do estúdio, é, isso foi em 2004, foi isso mesmo, em 2004, quando eu saí do estúdio, e aí eu tava na ideia de, mano, a gente precisa fazer rap, profissionalizar a nossa música, tá ligado? Tipo, eu tava nas mesmas ideias, 2006 ali, quando eu conheci o Rachid, Projota, eu comecei a colar no lugar mesmo, Kamal, tá ligado? Foi até por causa do Rasta que eu conheci o Kamal diretamente, porque antes eu não tinha coragem de falar com o Kamal. Não? Não, mano, Kamal mal encarado pra caralho, eu via ele na fila do Carrefour lá, tá ligado? E ficava tipo, mas se ele não olhasse, eu nem chamava duas vezes, tá ligado? Porque, mano, via o KLJ, na Mazei, tá ligado? Eu ficava no sebo, porque eu falava, mano, o KLJ é DJ, uma hora ele vai entrar nesse sebo aqui, tá ligado? Eu ficava o dia inteiro no sebo, esperando o KLJ passar, quando o KLJ passava, eu só fazia, e aí ele, opa, e eu só, carai, cumprimentei o KLJ, carai, isso é louco, viado. Tocai as nove horas. Mano, eu ficava o dia inteiro, porque uma hora ele ia passar ali, mas o que aconteceu, mano? Quando eu tava pra lançar o disco, a gente foi fazer a... Foi, foi, mano, foi fazer a copiadora, arrumar um jeito de copiar o CD, que nós ia fazer tudo na mão. Só que, eu lembro até hoje o preço, custava R$1.790,00 a copiadora matricial, que fazia 10 CDs de uma vez, e nós nunca tínhamos visto esse dinheiro na nossa vida. Carai, naquela época, dinheiro... R$1.790,00 era dinheiro pra caralho, mano. Salário mínimo, o quê? Uns 200 conto? Porra, não lembro agora, mano, acho que era um pouco mais, mas também não era muito longe desse bagulho. 2004? 2000... Não, aí já é 2006, tá ligado? 2006, 2007. Mano, eu liguei, aí eu pensei, quem é o mano que vai ter um cartão de crédito, que passa esse valor? O mano de Alphaville. E eu liguei pro Rasta, tá ligado? O Brunão, falei, Brunão, tô com uma oportunidade de negócio, e o Monstra é pra você aqui, negrão. Ele, é mesmo? Aí contei o bagulho pra ele, tá ligado? Ele ficou ressabiado pra caralho, só que mano, ele sempre foi um cara que acreditou muito em nós, tá ligado? Ele sempre foi um cara que me incentivou muito, sempre foi um cara muito aglutinador, mano, você tem que conhecer tal pessoa, tá ligado? Você tem que colar com tal pessoa, Ele se interessava mesmo pelo barato. É mano, só que não é um bagulho que ele fez, porque eu era o Emicida. Eu não era o Emicida. Isso que eu ia falar. Ele é aquele mano que várias vezes, várias pessoas não percebem esse mano. Quando eu encontrei ele a primeira vez, eu fui um idiota, porque eu não percebi, tá ligado? Conviver com o mano um pouquinho mais, fez eu perceber, tipo, a grandiosidade de um cara que, mano, ele simplesmente constrói ponte, ajuda a pessoa, livremente, é o jeito do cara, tá ligado, mano? E quando teve o velório dele, tá ligado? Os caras fizeram um grupo no WhatsApp, mano, e tipo, era o bagulho de chorar. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei em choque. Quando eu entrei nesse grupo, mano, que tava organizando os últimos ritos, porra, mano, eu me acabei de chorar, mano, porque todo mundo contou uma história semelhante a minha. Porra, mano, eu não tinha dinheiro pra ir pra faculdade, tá ligado? Ele pagou meu dinheiro da faculdade, pagou minha condução, tá ligado, mano? Ou ele comprou meu baixo, tá ligado, mano? Ele me levou pra... Pô, ele pagou a turnê da minha primeira banda, tá ligado? Ele, tipo, me prestou dinheiro pra nós alugar uns equipes, tá ligado? Pra gente fazer nosso show de lançamento. Então, tipo, começou a chegar tantas histórias da Kelly, você vê que não é um bagulho que o cara fez. Você não foi um sortudo? É, mano, porque, tipo assim, se eu contar o bagulho hoje, a real é essa. Se eu contar o bagulho hoje, um monte de gente vai ver o bagulho e vai falar, ah, mas o cara, tipo, olhou pro Emicida e falou, esse maluco tem talento. Não, mano. Ele não fez isso porque eu era o Emicida, tá ligado? Ele fez isso porque, tipo, ele viu que alguém precisava de ajuda e ele podia ajudar. Porque ele era bom, né? Ele era foda. Então, mano, quando eu, pô, foi engraçado pra caralho. A gente foi, ele não só me emprestou o cartão, como ele me levou de carro pra buscar o bagulho. Caralho! Só que, meu mano, o bagulho era lá em Santo Andrete, longe demais. E como que era o tamanho dessa marca? Como que era essa marca? Não, mano, era tipo como se fosse uma CPU de um computador. Só que, tipo, em vez de ter os componentes, tinha várias gavetas. Tinha dez gavetas. Tá ligado? Meu mano, a gente foi no Barato. Sério, na época, o presidente era o Lula, tava tendo aquele bagulho de fechar os bingos. Lembra esse bagulho? Fechar os bingos. Minha mãe, choque, que ela jogava bingo pra caralho. E botar ela no contato, fazer um grupo dela com a minha avó. Também sou contra ter fechado os bingos. Mano, é... E a gente foi pra lá, tipo, caçando bingo e caça-níquel, né? Os caras tavam tirando o bagulho da rua. Mano, quando a gente chegou no pico, era uma quebradinha em Santo André, mano, e tinha uma frente que era um tapume, tá ligado? E tinha um retângulozinho assim recortado no tapume e fechado com outra madeira. E, puta, eu tava com o maior medão do Bruno ver o bagulho e ele falar assim, pô, mano, vamos sair fora, tia. Isso aqui é um bairro perigoso, tá ligado, mano? Pra nós não, mas pra ele, que era lá de Alphaville, tá ligado? Aí eu falei, caralho, mano, o maluco não vai querer entrar até o fundão dessa quebrada aqui, mano, e nós subindo umas vielinhas, tá ligado? E os caras de moto, aqueles cachorros de vila. Mano, sabe aqueles quebrados que os cachorros é folgado, mano? Que corre atrás do motoboy. Não, corre atrás do motoboy não, não sai da frente. O cachorro espera, o carro tá aqui, ó. Aí ele levanta e sai devagarzinho olhando pra você, assim, eu falo, caralho, o cachorro é folgado. Essa é foda, o cachorro folgado. Tio, os cachorros desse jeito e eu olhando o bagulho e o Bruno, né, mano, tentando comentar assim o bagulho do... Não era o mundo dele, né, tio? Ele subindo assim, ele... Um pouco longe aqui, né, meu? Complicado aqui. Ó, pessoal, se faltam aqui, pode dar uma melhorada. E nós subindo. Quando a gente chegou na frente do Tapume, tio, eu vi o bagulho feio pra caralho e era o endereço. Aí eu falei, mano, o que eu vou falar aqui pra esse cara? Eu tava tentando criar um clima de... Um clima convidativo, assim, eu falei, porra, mano, os caras começaram a fazer uma reforma esses dias aí, hein, mano? Mudando a frente da loja. Porque o bagulho era proibido, tio, era máquina de fazer CD pirata, tá ligado? Não podia vender o bagulho abertamente. Aí eu fui lá, desci, bati no Tapume. O mano abriu o retangulozinho, né, mano? Ele olhou, assim, o mano olhou pra mim, feião, assim, ó. Grandão, falou, você quer o quê? Eu falei, não, mano, é que eu troquei uma ideia com você. Te liguei e tal. Da humildade mesmo? Da copiadora. Do limite da humildade. Aí eu olhei, o mano fechou o bagulho e nem me respondeu. Ele fechou o bagulho, tipo, uma biqueira, assim, ele falou, pau, fechou o bagulho. Só que, tipo assim, imagina que vocês são o Bruno, vocês estão aí. Eu tô aqui e o cara tá aqui, né, mano? O cara fechou o bagulho na minha cara, eu fiquei com a cara formigando de vergonha, assim, falei, cara, aí, mano. Aí virei pro Bruno, o Bruno tava assim, ó. Aí eu falei, os caras são fãs, os caras são zoeiras. É meus brother, cara, é lá. Meu mano, quando ele abriu o bagulho pra nós entrar, nós entramos, te juro, tinha um corredor, mano, de máquina de caça-níquel dos dois lados, assim, ó. Gigante. Sabe aquelas matérias do Fantástico, que esse cara vai pro bagulho de lavagem de dinheiro, esse cara, dinheiro na cueca, assim, que tem aquelas câmeras escondidas? O lugar é o cenário disso, mano. Tá ligado? Aí eu olhei e o Bruno tava assim, ó. Diferente aqui. Mano, eu olhei o bagulho, olhei aquele trilho, mano, de caça-níquel que não acabava, eu pensando, mano, o que eu vou falar aqui pra amenizar essa situação? Mano, eu virei pra ele e falei assim, porra, que louco, mano, os cara trampam com fliperama também, tá ligado? Tentando acalmar sempre ele. Não, mano, reformando, ó, os cara tão zoando. Mas ele passou o bagulho. Os cara tão zoando é muito bom. Tipo, ele foi foda, mano, tipo, a primeira vez que a gente foi pros Estados Unidos, nenhum de nós falava inglês. Aí nós ligamos pro Bruno, falou, Bruno, você que fala inglês, mano, você não quer ser nosso tradutor lá, não, ele falou, demorou, mano, foi pro Coachella, tá ligado? Junto com ele.